Oi, aqui é a S.S. Sims e sejam bem-vindos a mais um vídeo Mas antes e ainda não foi escrito aqui, já se inscreve, deixa seu like e um comentário embaixo pra mim Se não, segue lá no Instagram, já segue arroba S.S. Sims e no TikTok arroba The Sims by Clara Então bora pra mais um desafio E pra esse vídeo a gente vai pra mais um daqueles desafios The Sims 4, mas cada cômodo é uma coisa e nesse daqui cada cômodo é uma fada do Refúgio das Fadas Tô com minha, assim, Tinkerbell aqui, mas foi só pra gente começar bonitinho com ela aqui Porque no caso desse vídeo aqui, não vai ser cada cômodo de uma casa E sim cada cômodo de um alojamento da universidade, cada quarto, né, do alojamento Estamos aqui em Brightchester e esse aqui é o alojamento em questão Eu já fiz aqui toda a área comunitária desse alojamento Mas pros quartos aqui, pros seis dormitórios que tem nesse alojamento A gente vai escolher uma fada diferente E as fadas são a Tinkerbell, a Silvermist, a Vidya, a Rosetta, a Iridesa e a Faun Essas são as mais protagonistas, assim Tem também a Periwinkle, que é a irmã da Tinkerbell Só que daí seriam sete fadas e a gente tem seis quartos só Queria muito fazê-la, acho que ia ficar uma vibe diferente Porque ela é fada do gelo, né Mas vamos só com as mais principais aqui E pra esse eu não vou nem precisar gerar uma roleta Porque todos os quartos são do mesmo tamanho E todos vão ser quartos, né, com cama, enfim Ah, e esse alojamento aqui é um alojamento de Brightchester Que é a Universidade Verde Que tem verde como cor principal E eu escolhi essa, né, porque a Tinkerbell é verde E eu pude fazer toda a área compartilhada verde Pra combinar com o resto Então vamos começar por esse dormitório do meio aqui Que eu vou fazer o da Tinkerbell As cores dela são basicamente verde Vários tons de verde e amarelo do cabelo Ela é uma fada ferreira, então vamos botar isso em prática aqui Ah, e eu gostei bastante desse papel de parede aqui Pra você pesquisar o aesthetic dela Sempre tem algumas plantas, umas folhas Então acho que deu uma combinada Ó, se bem que tem esse Acho que esse combina muito mais Esse verdinho, nossa, combina muito E já pro chão eu quero botar uma madeira assim Mais puxada pra amarelo Pra remeter o cabelo dela Assim, ou esse daqui que eu tinha botado Acho que esse é o mais bonito mesmo Aqui eu sinto que eu tenho que botar a mesa de carpintaria, né Meio esquisito pra um dormitório Mas tem tudo a ver com ela Aqui eu coloquei duas estantes de livro Que eu sinto aquela amofada meio curiosa Tá sempre querendo saber de tudo Esse tapete aqui é literalmente a vibe dela Eu vou colocar embaixo das duas estantes Que como eu já botei um tapete no quarto Senão fica muito tapete Se bem que eu não tô gostando muito desse, né Vamos ver se tem um melhor pra eu trocar Na verdade tem alguma coisa que eu não tô gostando aqui Eu não sei se é a cama, se é a mesinha Ou se é o tapete A cama eu acho que não Acho que é bem a vibe dela Acho que meu problema tá nessa mesa aqui Talvez se eu pegar um negócio mais madeira, melhore Que agonia, não combina com a madeira da cama Bom, ou eu faço isso ou faço isso Acho que assim fica melhor Ah, de tapete eu botei esse daqui Que tem o marrom clarinho E tem o verde aqui também E combina com o resto Será que eu consigo enfiar uma televisão bem aqui? Assim, ela não encaixa Mas eu posso levantar Fica flutuando assim, ó Muito pouquinho Dá nem pra perceber E pra desestressar de um dia universitário Acho que seria legal uma televisão Mesmo que seja essa Bem pobrinha, coitada Por último, um quadro Diretamente lá do Refúgio das Fadas E acho que foi Acho que tá lembrando bastante Apesar de ter muita planta E ter uma fada específica da planta Mas se eu não me engano É a Roseta E a Roseta não tem nada a ver Com esse tanto de verde que tem aqui Mas é isso Acho que eu curti esse Vamos pro próximo Pra esse aqui do lado E vamos fazer da Silver Mist Ela é a fada da água E tipo, isso daqui Parece uma água, né? Mas eu queria um azul mais escuro Tipo, esse que eu botei Sempre que eu vejo esse papel de parede aqui de baixo Eu imagino tipo Várias gotas de água escorrendo Não sei, me remete a isso Mas eu acho tão, sabe? Tanta coisa Mas a gente pode dar uma mesclada assim Com outros papéis de parede Um azul mais escuro Ou um preto, né? Porque ela tem um cabelo maior pretão Mas acho que aqui O azul mais escuro tá mais bonito Eu não lembro se eu cheguei a falar as cores dela Mas é basicamente Azul, verde, água e preto Então vamos seguir nessa vibe Um preto pode vir no chão Uma madeirinha preta aqui Tá, decidi que o chão vai ser azul também E o preto ele vai tá aqui Um pouquinho na cama Essa mesinha de cabeceira aqui Botei um quadrinho dela ali também Eu quero botar pra toda E só pra vida Que por enquanto eu achei Um mini aquário E um aquarião Eu só tô na dúvida Se eu deixo ele preto ou azul Acho que preto, né? Pra trazer mais do cabelo dela Tipo, é um símbolo Ela tem mó cabelão preto gigante Bom, por enquanto tá ficando assim Eu acho que esse branco aqui do papel de parede Tá me incomodando um pouco Esse daqui Ele tem menos branco E é mais azul Apesar de eu ter gostado mais do outro O outro parecer mais água Assim, sabe? Parece mais água do que esse Mas enfim Vamos deixar esse mesmo Que tá um azul mais fechado Um segundo Só pra eu adicionar essa cortina Aqui no quarto da Tinkerbell E eu vou botar a mesma cortina Só que em azul Aqui no dela Aqui fora Eu coloquei algumas mesas Com o computador Então não necessariamente Precisa ter no quarto Só que no dela Eu quero botar Pra preencher esse espacinho Dentre todas as fadas Pra mim Ela me parece a mais Organizada Assim A mais responsável Então eu acredito Que ela teria o próprio espaço De estudo dela Se ela estivesse na universidade Bem apertadinho Que ficou, hein? Eu acho que dá pra entrar ainda Mas tá bem apertadinho Olha esse computador Que coisa mais fofa Vou botar uma garrafinha Com uma fada da água Que se preze Ela tem que tá bem hidratada sempre E acho que é isso Acho que eu não tô esquecendo nada Tá, agora sim Foi, acabamos E vamos pro próximo E pro último dessa fileira aqui Vamos fazer o da Rosetta Eu acho que vai contrastar mais De você ver de longe E tipo já Sei lá Perceber qual quarto é de cada O da Rosetta Que vai ser bem rosa Acho que dá uma contrastada legal E assim Não tem outro papel de parede Que eu possa colocar aqui A não ser esse Ah, se bem que tem aquele Que eu tava querendo botar Pra Tinkerbell Ele é de flor Mas ele não tem rosa Ele só tem roxinho Nada a ver Esse literalmente é o perfeito Tem ele com a partezinha De baixo verde E a parte de baixo branca Mas eu acho O negócio todo rosa Mais a cara dela A Rosetta Apesar do nome dela Ser literalmente voltado Pra rosa, né Pra flor Ela é a fada da jardinagem Então botei aqui O chão de madeira Bem madeira escura E eu arrisco a dizer Que ela é minha preferida Depois da Silver Mist Talvez eu goste bastante dela Mas a Rosetta É toda fofinha Ela é toda vaidosa Eu gosto bastante Eu só não sei Se eu tô gostando Desse papel de parede aqui Ele tá muito rosa O tapete Eu achei esse daqui De rosa Literalmente Maravilhoso pra ela Mas tá tudo muito Sabe? Muito rosa Muito vermelho Sei lá Mas mesmo assim Eu tava tentando Colocar esse E não sinto que combina O todo vermelho Combina muito mais Eu me vejo na obrigação De botar uns negócios De jardinagem aqui E assim Ela é a fada da jardinagem Mas ela literalmente Tem nojinho de lama E tem medo de inseto também Eu tava vendo o filme Esses dias E aí na hora que ela falou Fiquei tipo Ué Como assim? E por ela ser a mais vaidosinha Eu vou fazer um closet Só pra ela Tá Eu tive que abrir aqui rapidinho Pra eu conseguir colocar as coisas dentro Dentro do armário Porque tava difícil de botar Ela é bem vaidosa Então eu queria encher isso aqui de coisa Agora sim Deixa eu botar minha janela no lugar E pronto Closet feito Armário feito Sei lá Mas tá aí Único Personalizado Tinha que ser pra ela Esse painel de flores Aqui na parede Perfeito Cadê aquela rosa única Que tem Ah aqui ó Rosa única Nas duas mesinhas Do lado da cama dela Vou tirar essa janela Que tem aqui em cima da cama Pra eu poder botar O quadro dela Igual das outras Ah ficou bem fofurice aqui né E eu vou aproveitar Esse cantinho Pra botar Uma televisão também Que pode ser essa aqui mesmo E pronto hein Pronto hein Acho que foi Não Pera 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 Que ainda falta uma coisa Uma mesa de arranjo De flores No da Tinkerbell Tem a mesa de carpintaria No dela Ela tem a mesa de arranjo Agora sim A gente terminou Quarto da Roseta Se alguém olhar pra cá E não falar Que é um quarto De uma fada jardineira Eu não sei nem mais O que eu faço aqui Por favor Diz que isso daqui Tá um quarto De uma fada jardineira Mas essa fileira daqui Tá pronta E agora vamos Pra essa fileira E eu vou fazer Esse daqui do meio Vou fazer da Vidya Que acho que vai contrastar bem Com os dois aqui da ponta Que são as únicas fadas Que faltam né A Vidya É uma fada veloz Não tem bem como A gente transmitir isso aqui né Ela controla o vento Essas coisas Não tem muito Que eu botar aqui Que encaixe com isso Mas a cor predominante Dela é roxo E não é nem esse roxo aqui É mais um vinho né Mas como isso daqui É tudo que a gente tem Até que combina Assim mais ou menos Mas o dela é mais um vinho Tipo um negócio Mais assim Sabe Gostei 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 dessa parede Daí o chão Eu boto de madeira Apesar de cada uma Ser específica Eu acho que com todas Eu consigo colocar Essa coisa de plantas né Pelo fato delas estarem No refúgio das fadas Mas aqui especificamente Não combinou Não gostei Sabe Tipo Botar bastante planta No quarto Porque literalmente Todas as inspirações Que eu procuro aqui Das fadas Todas aparecem Muita planta Então é um negócio Em comum pra todas Mas de papel de parede Eu não gostei daquele Eu preferi assim Ela acaba que não aparece muito Assim nos filmes né O único que ela mais apareceu Foi no resgate da fada Resgate das fadas Alguma coisa assim Mas foi o último Que eu assisti Então eu tenho uma ideia Mais fresca na minha memória dela Não tem nada Que eu possa botar de veloz Então eu vou botar Um computador mais potente Mais veloz Isso soa muito melhor Na minha cabeça Mas sei lá Um computador melhor Do que os outros Que eu botei por aí Não tem Eu tô tentando pensar Numa coisa que eu poderia botar Que pelo menos demonstrasse Que ela é uma fada veloz Mas não tem Tá A dúvida é genuína Será que esse daqui Fica melhor? Será que esse é mais vinho Do que o outro? Eu acho que esse daqui É melhor Tipo a cor Mas eu tô achando Tão sem graça Não tem um papel de parede O resto né Assim Vocês estão vendo aqui né Não tem pouco papel de parede Infelizmente vocês não conseguem Me ajudar agora Mas eu vou mostrar minhas opções Essa e essa Tipo essa pedra Que puxa o roxo Fica bonitinho Combina com a cama Combina com o preto Que tem aqui também Mas essa daqui Tem o roxo dela Tem essa daqui também Mas Ai agora eu também gostei Combinou com a outra parede Ia falar que esse daqui Era melhor porque era mais roxo Mas realmente Esse daqui é mais vinho Ai olha Não sei Eu vou deixar esse daqui E vou botar esse aqui também É porque o outro Era muito alegre Eu acho que ela não é uma fada Tão alegre assim Pelo menos que exala Esse tanto de alegria Então o negócio mais roxa Ia ficar mais legal Pro quarto dela De tapete Eu vou botar esse daqui Eu adoro esse tapete Não são muitos Que são deformadinhos assim Esse daqui é um dos únicos Se não o único Ah não Tem esse daqui também Ele é bem bonitinho Eu uso bastante esse Mas esse daqui combina bem mais com a vida Eu gosto muito desse tapete As cores dela Eu não cheguei a falar né Mas esse azul Mais escuro Vinho Preto Pelo menos a cor Eu tô conseguindo seguir bem aqui Pronto Por último Um espelho Com uma plantinha do lado E finalizamos Ficou assim Desse lado aqui tem uma cômoda Uma mesa com computador Veloz Um espelhinho A cama Tudo bem roxo Vinho preto Ai só isso aqui que eu não gostei Essa luminária de pedra Deixa eu dar uma trocada Pronto Vai ser essa aqui ó Com a luminária roxa de cavalo Agora sim Vamos pro próximo Pode ser esse daqui ó Do cantinho Aqui vamos fazer a iridesa Já ela é a fada da luz Ela tem muito amarelo Laranja Marrom Ela é a mais brilhosa Tipo no cabelo dela Parece que tem um gelzinho de brilho Ele tá sempre brilhando E ela também consegue fazer arco-íris Então vamos tentar transformar isso aqui Em alguma coisa Aqui sim eu acho que é o melhor quarto Pra gente usar esse papel de parede E eu vou dar uma mesclada nessa parede Com essa parede aqui Eu tô obcecada em fazer isso daqui Botar só uma parede diferente E botar as colunas em volta Acho que nem deu pra perceber Assim literalmente Nem deu pra perceber Virou tipo a assinatura das minhas construções ultimamente Vou fazer um teste E se eu fechar aqui E colocar a cama aqui Ah acho que fica bonitinho ó Fica mais diferente Não fica só um quadradão Tá pra ela Eu tenho a cama perfeita já Quando eu comecei a gravar esse vídeo A única certeza era da cama da iridesa Ela gosta de amarelo Amarelo Ela gosta de girassol Girassol Botou o tapete mais caro pra ela Em que o universitário tem 930 simônios pra pagar no tapete Deu uma mesclada assim com o outro Acho que foi mais legal Pra ela a mesma coisa Uma pintura Eu só não consegui pra vídeo né Coetada Mas de resto todas tem Eu tô pesquisando o aesthetic de todas né Pra eu conseguir me inspirar mais E todos os aesthetics da iridesa que eu pesquisei Tinham um sol Cada da luz né Que luz maior que temos Se não o sol Gente eu falei do sol Agora eu entendi porque que a flor preferida dela é o girassol Porque literalmente é a flor que simboliza a luz do sol Eu achei que era aleatório Tipo ah ela é amarela Vamos botar a flor preferida dela girassol Tem todo um negócio por trás A única coisa que eu achei de arco-íris foi isso aqui Assim eu não sei o que dizer sobre isso Eu prefiro já ir pra próxima coisa Não sei Mas ela é a única fada que consegue fazer arco-íris Eu tinha que botar um arco-íris aqui Tive uma ideia Não sei Não sei da onde veio Mas uma mesa de fazer velas Tava tentando pensar em alguma coisa Que remetesse a luz nesse quarto Já que ela é fada da luz Mesa de fazer vela Vela serve pra quê? Pra iluminar as coisas Os ambientes Não é muito aesthetic dessa daqui não né Mas é uma mesa de fazer velas Do lado vai ter um negócio assim ó Pra inspirar Botei umas luminárias aqui também do lado da cama E por último o que eu vou botar aqui É uma coisa em comum com todas as fadas Que é muita planta Ó e essa daqui tem até amarelinha Assim ó com verde Tô achando muito iluminado isso aqui né Mas assim Se eu tô achando muito iluminado É porque eu tô na vibe certa né Eu acho Mas só uma já tava bom Ai eu vou deixar as duas Se tá muito iluminado Tá certo E esse foi o quarto da iridesa Achei que ficou bem carinha dela Tá bem iluminado Ó esse ponto aqui tá meio escuro Calma aí Não seja por isso Pronto Agora sim Tá bem iluminado O dono desse alojamento aqui chora Quando vem a conta de luz Do quarto da iridesa E agora vamos pro último Que é o quarto da faun Já a faun é a fada dos animais É uma fada muito brincalhante Travessa Fala com todos os animais E tem um ratinho Ai as cores dela Laranja Marrom E um vermelho escuro Por isso que eu não queria botar do lado da iridesa Que senão ia ficar tudo muito laranja E marrom perto Eu acho que eu tenho papel de parede perfeito pra ela Fada dos animais De papel de parede Ou de coelhinho Nossa literalmente Todas as imagens que eu pesquisei dela Tinha cogumelo E tinha esse negocinho aqui Que eu esqueci o nome agora Castanho eu acho Enfim Mas é perfeito pro quarto dela Isso daqui Eu só queria Uma madeira mais escura Mas não queria botar azul Vou dar 3 segundos Pra vocês adivinharem O que eu vou fazer nessa parede Mas é lógico né gente Ia ser até estranho Se ela fosse a única Que não tivesse isso aqui Um quadrinho dela Aqui no meio Ó eu botei essas plantinhas Aqui por trás da foto Gostei muito E ela tem um ratinho Então eu vou botar um ratinho No quarto dela O do filme não é na gaiola né E o do filme é até maior do que ela Mas aqui vai ser esse Pode ser esse laranjinha Não esse daqui ó Marrom pronto Fred Tem cara de Fred ele Ele é fada dos animais Sinto que eu vou usar Muita coisa do meu primeiro bichinho Dessa coleção de objetos Se bem que no filme Fada dos animais Não é bem pra cachorro e gato né É mais pra animais Que tão ali no meio Do refúgio das fadas Mas tá valendo também Tá chovendo aqui Eu até fechei um pouco mais a janela Pra não ficar barulho de chuva no vídeo Mas eu achei apropriado assim Não teria vídeo melhor Pra chover bastante Igual eu tô chovendo agora Do que esse daqui Combina com uma vibezinha De fundo de chuva Fada dos animais Um monte de borboletinha Em volta da mesa De escrivaninha Esse computador Que perfeito pra esse quarto Não sei se vai ser perfeito Pra estudar pra universidade né Se ele é bom assim Se faz tudo Realmente não sei Porque eu não costumo usar Mas tá aí E do lado eu vou botar Gente É grande isso né Que luminária gigantesca Dá uma diminuidinha Eu quero botar ela Porque tem essa raposinha aqui ó Enganchada nela E pronto Pra finalizar Coloquei esse quadrinho aqui Mas a cara dela é impossível né Gostei Gostei bastante Como ficou Em cima da porta Uma luminária de besouro É besouro isso? Não De vagalume Besouro nada a ver Assim Eu botei uma estante de livro E aqui do lado Eu ia botar uma poltrona Assim Qualquer uma E eu achei essa poltrona De cogumelo Não tem nem como mudar a cor Nossa Mas ela é perfeita Ficou perfeita Pra esse quarto Acho que é com isso Que eu vou encerrar Esse quarto aqui Eu amei 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 Ficou muito a cara dela Talvez tenha muito quadro aqui E se eu tirar Fica um pouco melhor Acho que sim Sabe Eu posso colocar Esse quadro aqui Desse ladinho Negócio mais conceitual Do que aquele monte de quadro Que tava antes E agora sim Terminamos todos os quartos Então vou mostrar aqui de cima Aqui ficou o quarto da Tinkerbell Silver Misty Roseta Iridesa Vidya E o da Fall Eu amei Assim eu vendo de cima Eu consigo falar Que cada quarto É pra cada uma dessas fadas Mas o que vocês acharam Tipo dá pra identificar Assim de longe Foi a primeira vez Que eu faço Esse estilo de cada cômodo É alguma coisa No The Sims 4 Só que nos alojamentos Da universidade Então cada cômodo Seria um quarto diferente E eu até gostei mais Eu sinto que dá pra botar Mais da personalidade De cada personagem Aqui De cada coisa Eu vou colocar o alojamento Inteiro na galeria Pra quem quiser baixar E vou botar Cada cômodo Cada quarto separado também Pra quem quiser só os quartos Mas foi isso Me conta aí embaixo O que vocês acharam Se vocês querem uma outra parte Desse estilo de desafio Só que com outros personagens Não sei Me conta aí Que eu tô sempre olhando os comentários Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E a gente se vê Num próximo vídeo